A respeito do hospital aqui, minha gente, quem quer fazer entrevista aí? Posso entrar aí? Dá licença? Posso entrar? Posso entrar? Olá, dorme? Quer fazer entrevista? Posso entrar aqui, gente? Dá licença? Posso entrar? Com licença, então. Muito boa tarde a todos, certo? Aqui é a nossa reportagem, minha gente. É a respeito da indignação sobre o Hospital do Carmo, que é onde está acontecendo esse vandalismo tão grande aí no Hospital do Carmo, que vem entre as autoridades pegar e restaurar esse hospital para dar mais saúde para o povo, para poder ter mais leite para o povo se cuidar da saúde. Não está esse vandalismo grande e causando uma grande insegurança para você aqui no Salão Cabelereiros, que eu sei muito bem que o Salão Cabelereiros hoje em dia é muito bizarro, certo? Está na parte da grade, pode ver isso. Então está na parte da grade porque as pessoas não têm segurança aqui, certo? Então, isso é uma sacra é muito grande. Agora ali está cheio, está ali só um mocó de bandido ali, minha gente. E o povo aqui jogando as mingas aqui para ser assaltado. O que é isso? O que cultiva da gente é essa, minha gente? Então estou falando aqui com grande indignação, certo? E eu vou falar, nós estamos falando das autoridades para ficar sossegado, certo? É isso aí. Para poder, inclusive, fazer um muro ali, né? Para poder começar a restaurar esse hospital, colocar um guarda aí para cuidar dessa obra aí, gente. Porque é uma obra muito grande, é uma obra histórica aqui do bairro, que faz parte do bairro, que infringe a cultura do bairro aqui, né? A prefeitura tomou... Qual que é o seu nome? José. Por gentileza, José, dá o seu apoio aqui no amigo, sobre essa sacanagem, o que você acha? Isso aí, a prefeitura não tomou do hospital aí. Isso aí, a prefeitura tem que tomar conta, tem que ir a suíço, né, então? Isso é opinião minha. Ou põe guarda, eles têm que tomar atitude. Muito bem, José, né? José. Muito bem, José. É muito bem lembrado, José, aqui, certo? Porque a prefeitura, é... A prefeitura é... Simplesmente toma o ambiente e abandona. Justamente, simplesmente toma o ambiente dos nomes, enfim, né? Então, e abandona o negócio. Eu acho que não é por aí. Eu acho que está errado, justamente, está errado, então, ao invés de eles pegarem e querem ficar demolindo a casa do bloquerão aqui, que o povo quer moradia, né? Eles ficam em cuidado do hospital aqui, aí eles ficam perturbando o povo morador para não ter mais uma casa em cada lote e bater 10 metros de recuo, né? Então, aí, é... Gente, alguma coisa está errada, então. Não é verdade? Então, nós queremos aqui o que acontece? É que a liberdade do povo do bloquerão permanecer nas suas casas, manter as suas residências, as suas casas aqui, certo? Muito bem. E não querer 10 metros de recuo e nem ficar notificando o povo do bloquerão aqui, minha gente. Porque isso é sacanagem, é um abuso com o povo, né? Então, o povo precisa de moradia, certo? O povo precisa de moradia digna. Cadê o direito à cidadania, o direito à moradia? O direito a... Acabar com o estacionamento aqui foi fácil. Então, acabaram o estacionamento de vocês aqui, quer dizer, tudo prejudica o povo, tudo pro lado do povo, tudo a favor deles. Quer dizer, nada a favor do povo, o povo está indignado, né? Então, aqui nós estamos aqui, porque o povo não consegue levar isso até as autoridades, nós vamos levar isso até as autoridades, que é a palavra do povo, é a voz do povo que está aqui junto, certo? Para defender o povo. E aqui quem fala sempre é o Carlos do bloquerão, em defesa do povo do bloquerão, em defesa do cargo, do Davila, aqui em defesa do povo curitibano, minha gente. Porque esse hospital aqui, olha, ele pode servir aqui, gente, inclusive o Chachinho, né? Aqui gente também aqui do Berahaba, né? Pode atender todo mundo aqui, olha, a região do bloquerão, né? Vila Arras e outros bairros também, né? E está aí abandonado, criando bichos, né? E criando o vandalismo que está aí. Mais alguém quer dar alguma entrevista aqui? Quem quer dar uma entrevista aqui, certo? Quer falar alguma coisa? Pode falar, desabafar, né? Pode falar, desabafa o que você tem que falar aqui, a sua indignação. Isso, muito bem. Vocês votam, não é verdade? Então, então você quer falar? Você não quer falar, ela não quer falar. Mais alguém quer falar aí, a gente a respeito do assunto? Quer dizer se você acha certo isso ou não? Alguém quer falar? Ninguém quer falar? Quer falar, ela não quer? Não? Não? Então, está certo, eu entendo, né? Mas o José que falou aqui, quer falar, você não quer falar, tudo bem, mas eu digo muito obrigado a vocês. O outro fica um monte de assunto. Você não comeu, não comeu, não comeu, não comeu. Então, é, isso não pode, né? Então, eu quero... Não comeu, não comeu, não comeu, não comeu. Eu quero... Eu quero dizer o seguinte, sabe? Que nós aqui até... Nós não estamos... O voto é livre, o voto é livre. É, justamente. Então, a gente, né? Eu nem vou falar sobre... Nós estamos neutros na parte do político, né? Mas, né? Então, nós vamos cobrar isso. Você só resolveu para mim? Isso. Nós vamos cobrar isso com toda certeza, não é verdade? E dizer aqui para vocês o meu muito obrigado, minha gente. E eu dou parabéns para vocês, está batalhando aqui hoje, no dia de sábado, o pessoal do Cabelereiros ganha mais dinheiro no dia de sábado mesmo, é verdade, tem que estar montando aí, minha gente. O outro mundo está passeando, o pessoal do Salão Cabelereiros está trabalhando, né? Então, é uma produção muito digna, e que as autoridades dão apoio para esses pequenos empresários aí, minha gente. Que não venham comandar esses pequenos empresários aí, minha gente. Que dê apoio, inclusive na área de segurança, que não está acontecendo ali. E que não venha querer, no caso, de perseguição com os nossos comerciantes aqui no bairro do programa, que está acontecendo bastante coisa nesse sentido aí. Está certo, minha gente? Então, eu desejo uma boa tarde a todos para vocês, e nós vamos continuar com esse documentário, que é muitas horas de gravação, fica com Deus todo mundo, e aqui quem sempre está falando é Carlos do Boqueirão, minha gente. Em nome do povo do Boqueirão, de Vila Auro e Carmo, em nome da comunidade, e indignado com essa sacanagem, nós vamos falar aqui, nós vamos pedir aqui para a nossa presidente Dilma, para a nossa ministra Cleice Hoffman, e para os outros ministros lá também, que eu me esqueço do nome, gente, de muitos, né? E daí é o seguinte, os deputados aí, né? Vereadores, prefeito, prefeito Luciano, prefeito Gustavo Frutti, eu falei aqui da outra gestão, né? Mas eu, agora está saindo aí o Luciano Dutti, que também fez um trabalho importante também aqui para nós, em Curitiba, não é verdade? Isso a gente não pode negar, né? Que ele fez. Então, aí o outro prefeito está aí agora, que vai assumir em janeiro, né? Então, nós também vamos ter que pedir agora para ele, não é verdade, minha gente? Então, aqui, sempre quem está falando é o Carlos Boqueirão, nós vamos continuar a nossa reportagem aqui agora, motorizada aqui agora, certo, minha gente? Porque nós vamos mostrar mais obras por aqui, que está com esse problema, né? E aqui nós estamos saindo aqui, então, do hospital do Carmo, e dizer o meu muito obrigado a todos lá, certo, minha gente? E aqui quem sempre está falando é o Carlos Boqueirão, minha gente.